Eu sou Nilcinha de Jesus Amaral Ferreira, moradora da comunidade Santo Antônio do Ramal do Mamuri, aqui do Careiro Castanho. Fica na BR-19, quilômetro 78. Bom, essa minha experiência com essas duas moças, a dona Mônica e a dona Marta, engrandeceu muito o meu conhecimento dentro do que é plantas medicinais, qual a importância disso para a nossa saúde, para nós mulheres principalmente, e outro para a saúde, o bem-estar da saúde. E pena que elas já estão embora e estão se encerrando esse curso, mas tem tantas outras coisas que veio nesse curso que a gente viu que tem necessidade de um próximo retorno. Mas graças a esse apoio que a Casa do Rio tem nos dado, a Cinco Elementos também, porque ninguém faz nada sozinho, tudo precisa de uma equipe por detrás dessa maravilha, que está acontecendo. E nos próximos cursos, que tenha mais mulheres para participar. É muito engrandecedor esse aprendizado que elas passaram para a gente. Então, com esse curso já ficou vários encaminhamentos para a gente fazer. Este vídeo que você acabou de assistir faz parte do projeto Agenda 2030 Saúde e Saberes das Mulheres de Careiro na Amazônia. Esse projeto foi realizado em 2020 pelo Instituto Cinco Elementos em parceria com a Casa do Rio e recebeu o apoio financeiro do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, União Europeia, Associação Bem TV Diversidade e a Ui Superfoods.